Olá, pessoal! Eu tô chegando e, olha, trazendo mais informações pra vocês. E uma coisa eu vou logo adiantar. Piauí começou bem e já começou marcando presença nessas eleições. Os caras já começaram, né, já deixando um material muito do bom na questão dos debates. Esse é o segundo... Tem dois vídeos aqui que eu quero mostrar pra você. Fica aí porque eu acho que vale a pena. Mas antes, aqui nós vamos para o... Deixa eu só tirar esse aqui, gente. Antes de mais nada, nós vamos aqui para... Deixa eu sair aqui. Aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Não, esse não, esse não, esse também não. Aqui. Bom, antes de mais nada, a gente vai aqui para os comentários. O comentário de abertura aqui, né, rapaz? Porque nós temos... Bom, Mário Amaral. Mário Amaral fez uma pergunta interessante aqui, ó. Você é quem mesmo, né? Ele está perguntando quem sou eu. Só porque eu comentei e fiz esse vídeo aqui, ó, gente. Em fim de carreira, Diogo Mainardi anuncia que vai abandonar a redação do antagonista e da Cruzoé. Eu acho que o menino não gostou muito, não, né? De falar aí que o Mainardi picou a mula, vazou, arregou, correu, né? Não tem mais o que oferecer, pica a mula, vaza, menino. Parece que o rapaz não gostou muito, não. Bom, respondendo a pergunta dele, eu sou eu e você é você. Prego batido, ponta virada e vamos para a matéria. Bom, gente, aqui, 18 de agosto de 2022, fica até o finalzinho. A gente lê duas matérias sempre e uma dessas matérias pode... Ou melhor, a gente lê dois comentários e um pode ser o seu. Bom, uma coisa que vem acontecendo e está se tornando, assim, uma coisa... É a parte boa dos comentários. São os memes. O que nós temos de... Já vamos no segundo, já. Já vamos no segundo, né? E ontem, ontem ou foi antes de ontem, nós fizemos uma matéria aí de umas comadres que se pegaram num debate que... Pelo amor de Jesus Cristo. O pau comeu, a giripoca apiou, né? Hilário. E agora, uma candidata do PCO, candidata ao governo do Piauí, gente, a menina resolveu, tipo, falar assim, cara, eu acho que... Acho que ela só de cara fala assim, mano, eu vou fazer no debate uma comédia. Só pode, porque não tem explicação. Quando você vê, gente, a situação da mulher, é complicado. Porque você fala assim, meu, uma comadre dessa, essa fulana quer ser governadora do Estado. A mulher não consegue nem entender as regras de um debate. Imagina uma mulher dessa no governo do Piauí. Lascou mesmo com o Piauí, né? Bom, vamos à matéria, gente? Pra gente não perder muito tempo aqui. Eu sei que vocês estão doidinhos pra ver o negócio aqui. Olha só, vamos lá. Sem noção, candidata do PCO no Piauí chama ministro de cabeça de ovo. Ah, menino do céu do eu. E vídeo virou a lista. Tem dois vídeos aqui pra mostrar pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, ó, comenta, comenta, que a gente lê. Compartilha, deixa o seu like. Tem também na descrição a chave Pix, conta bancária. Seja você um patrocinador do nosso canal. Daquela força aí que a gente precisa muito do seu apoio. As nossas lives são 100% interativas. Todos os sábados às 21 horas. 100% interativa porque aqui é você quem faz live. Comentou, a gente leu. Colocou a sua opinião, a gente debate. Vambora? A candidata ao governo do Estado do Piauí Lourdes Meli do Partido da Causa Operária PCO agitou as redes após uma série de atrapalhadas cometidas no último debate realizada na TV Cidade Verde. Isso. Na noite desta terça-feira, 16. O momento que mais chamou a atenção e já se tornou um meme, o meme foi quando a esquerda ou pata reclamou do recém-impostado presidente do Tribunal Superior Eleitoral, PSE. Mas sem conseguir lembrar o nome dele, acabou utilizando um apelido nada amistoso. Bom, vamos fazer voz da candidata do PCO. Quero aproveitar aqui neste momento para dizer que o nosso partido PCO está sendo perseguido pelo juiz. Aquele juiz da cabeça de... Oh! Ai! Qual o nome dele? É aquele juiz que está neste momento perseguindo o Rui Costa Pimenta. Fez o inquérito e fechou todas as nossas mídias. Diz Lourdes tentando se recordar do nome, né? Quer dizer, rapaz, ele chamou o ministro de cabelo. E olha que o ministro assumiu na terça-feira, hein? Rapaz, olha isso, vai dar um bom... Você acha que a coisa... A mulher acabou aí, já resolveu o pipinho, né? Já acabou? Não, gente, se preocupe não que a coisa só piora. O negócio ainda vai descer ladeira abaixo. Deus vira, aguenta aí. Respira fundo para nós continuar, porque a coisa piora. Cadê aqui? Volta para lá. O atual presidente do TSE é Alexandre de Moraes, e o inquérito aqui Lourdes se refere ao das fake news. Claro, gente, que a atuação do Ludo Moraes contra o PCO nesse quesito é uma atuação autoritária e absurda, né? Mas aqui a questão é a falta de habilidade da menina. O atual presidente do TSE é Alexandre de Moraes, e o inquérito a que Lourdes se refere é o das fake news, instaurado no Supremo Tribunal Federal STF e comandado pelo próprio ministro. Em junho deste ano, Moraes determinou a retirada de conteúdos com supostos ataques ao Supremo nas mídias sociais do PCO e do presidente do partido, Rui Costa Pimenta, bem como o bloqueio das respectivas redes. Mas Dona Lourdes não parou por aí, não! E quase levou à loucura o apresentador e mediador do debate, jornalista Joelson Giordani. Isso porque, aparentemente, sem conseguir entender como funcionavam as regras do debate, as regras e o glee do debate, ela passou a acusá-lo de proteger os demais candidatos de tentar impedi-la de falar. O diálogo não será aqui transcrito, mas vale a pena assisti-lo e entender a tremenda confusão que ela arma, atrasando o debate e deixando os demais impacientes. É o retrato fiel da esquerda brasileira e seria hilário se não fosse trágico! Confiramos os dois vídeos, então, pree e fui! Eu queria aproveitar aqui neste momento para dizer que o nosso partido PCO está sendo perseguido pelo juiz, aquele juiz da cabeça de ovo. É aquele juiz que está neste momento perseguindo o Rui Costa Pimenta e fez o inquérito e fechou todas as nossas mídias da causa operária e proibindo o direito de opinar. Vamos para o... Será que vai vir pó pra ganda aqui, gente? Tomara aqui. Que cacete, veio pó pra ganda. Peraí, gente. Tem que tirar aqui a pó pra ganda. Não, não, peraí. Sabe aí, que não pode música aqui, não, menino. Não pode música aqui, não. Pelo amor de Deus. Bota a música aqui, elas... Aê, foi! Então, gente, é... A gente vem para um debate desse... Uma pergunta, por favor, candidato, para quem... Ah, você quer me calar? Não, não quero calar pelo contrário. Não, mas é porque eu tenho que fazer... Eu quero, eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Não, não, candidato, não. O seu tempo está zerado, inclusive está lá. Preservado para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ah, você quer proteger os candidatos? Não, não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga a quem a senhora vai fazer... A quem a senhora vai fazer a pergunta. Para quem a senhora vai fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Eu estava com uma cola ali com o nome dos candidatos. Tem um candidato aqui que eu não sei nem quem é. Ah, ah! A candidato bem ali, ele é da polícia, né? Ah, eu queria perguntar para ele. É, 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 esses candidatos. A senhora vai fazer a pergunta agora, eu tiro. Você só traz ameaça. Por favor, só me no... Candidato, eu vou pedir. Candidato, a Lourdes Melo, assim, nós vamos ter que zerar o cronômetro. É, para que ela possa não ser prejudicada. Eu vou... O cara está se fazendo de tudo, mano. Para acertar o negócio. Nós vamos iniciar de novo. A senhora vai fazer o dinheiro, tá? A senhora tem 30 segundos. Não, gente. Presta atenção, cara. A mulher... Agora, você imagine, cara. Uma mulher dessa no governo do Piauí. Menino do céu. Olha, olha. Vai ser pior do que o governo do PT. Aí a gente acaba de ver, mano. Olha, é dessa vez que o Piauí sai do Nordeste e vai parar lá no Sudeste. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, mano. Olha, gente. Se liga que vai vir muito. Vai ter... Vai ter muito, Deus do céu. Olha, com esse negócio de menino, isso vai... Olha, botão valeu demais aqui que é melhor. Botão valeu demais. Você clica aí que você ajuda o nosso canal. Dá uma forzinha para nós. Ai, Jesus amado. Não, cara. Essa foi demais, gente. Deixa eu continuar aqui, menino. Maria do Socorro. Ela comenta aí que você falou da cara feia de Lula. Você que é ainda jovem, já olhou no espelho? Experimenta... Rapaz, o meu espelho rachou. Rachou o meu espelho com Maria do Socorro. Ela rachou, menino. Ele rachou na hora que eu olhei. Pode ver que eu nem corto o meu cabelo até pequenininho assim, já que é para não pentear. Porque não tem espelho para olhar, menino. O cachorro. O meu espelho rachou. Chega espelho, espelho meu. Eu cheguei na pinta do espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonito do que eu? O espelho foi lá e trincou. Falei, meu Deus do céu. Mas deu espelho, gostadeiro. Pois é. Quanto à juventude, eu sou um rapaz jovem. 43 anos. Eu sou um menino. Eu sou quase uma criança, né? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem será. Jovem será. Eu sou jovem. Espírito. Marco Aurélio chama discurso de morais no TS. É de nefasto e agressivo. Tá aí, marcar o coração dela. O coração dela não. O coração do comentário dela. Pronto. Marcado, Maria do Socorro. Muito obrigado pelo comentário, querida. Tamo aí. Tamo junto e misturado. Eu vou comprar o espelho para ver se o outro espelho eu consigo olhar nele. Mas às vezes ele não quebra de novo, né? Mas ela me chamou de jovem, gente. Ela me chamou de jovem, cara. 43 anos ela me chamou de jovem. Pelo menos isso, né? De jovem. Alguém reconheceu que eu sou jovem, meu Deus? Eu tenho cara de 43. Vamos atualizar a página aqui para nós vermos o próximo. Gente, comentário de hoje já. Quem comentou já vai chegando na parada aí. Comentou hoje. Deixa eu ver aqui. Ana Carolina Silva. Grande Ana, como é que você está, querida? Ela escreveu aqui. Essa gente não tem mais nem vergonha de mentir de cara limpa. Realmente como respira. Ela escreveu no vídeo. Não, gente. Essa aqui é boa. Marcelo Freixo, candidato ao governo do Rio de Janeiro, afirma que é contra a liberação das drogas. Ela comentou nesse vídeo aqui. Não, para você ver que negócio, gente. É muita cara de... É peroba. É latão. É cara de pau purinho. Isso aqui não fica nem vermelho para dizer um negócio desse. Carolina, um abraço, querida. Fui. Gente, vai comentando aí. Vai comentando, rapaz. Eu estou... Eu estou feliz. Ela falou que eu sou jovem, mano. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu fui, mano. Estou feliz agora. Cadê meu dia?